Qual é, de fato, a sua proposta para a geração de empregos em Maringá? Veja bem, candidato Zé Cláudio, nós não podemos falar em geração de empregos se não falar em indústria, não falar no comércio e não falar na agricultura e no turismo. Nós criaremos uma frente de emprego, uma frente de profissionalização. Nós contrataremos 500 pessoas no primeiro dia do governo pagando um salário mínimo. E nós, com essa moda de obra especializada, passaremos 2% da arrecadação do município para o Codem. E desvincularemos o Codem do município. E lá nós conhecemos a capacidade de cada um dos membros. E, com certeza, estimularão as micro e pequenas empresas. E também as empresas já instaladas. Porque as indústrias realmente de Maringá, Maringá hoje é a capital do sul do país, mais importante, mais empobrecida no que se diz a indústria. Então, nós faremos o que? Nós apoiaremos e fortalecemos muito a nossa indústria para gerar mais empregos. E nós sabemos a dificuldade que existe para a nossa empresa, para o nosso comércio. O comércio realmente está totalmente desativado. Essa é a grande verdade, porque o comércio está empobrecido. Nós temos que fazer de imediato uma feira permanente no Parque Exposição para apresentar os nossos produtos industriais, os produtos do nosso comércio, nosso trabalho maringaense, e convidar as embaixadas e convidados também lá em Brasília, para que venham os consulados, para que venham conhecer o produto maringaense e também aplicar o capital estrangeiro aqui no nosso país. E convidar também as nossas empresas nacionais, para que nós possamos trazer indústrias, trazer empresas para a cidade de Maringá. O senhor fala em contratar 500 pessoas. A prefeitura já está com a sua carteira de salários tomadas pela nova lei da responsabilidade fiscal. Se o senhor fizer isso, dá excesso e aí o professor pode ser caçado. Agora, a Maringá tem quase 15 mil desempregados. O senhor falou de contratar 500. Como é que ficam os outros 14 mil e 500? E necessariamente, para onde o senhor vai mandar esses 500 empregados? O senhor está qualificando? Para qual empresa, se ainda não tem emprego em nenhuma instalada? E outra pergunta, por que o senhor não fala de gerar emprego na roça? Essas empresas, com certeza, serão ativadas pelo Codem. O senhor tem os dois por cento da carreira de salários que nós passaremos para o Codem, ele vai dar estímulo à empresa Fundo de Quintal, a MIC e as pequenas empresas. E com certeza também temos que ter, na nossa escola profissionalizante, que é de acordo com a vocação. E estará lá também o homem da lavoura. Porque nós temos que diversificar a nossa agricultura. Nós temos que ter uma sericultura. Nós temos que ter uma fruticultura. O homem do campo criando animais de pequeno porte. Porque na sua produção, nós vamos segurar o emprego do homem do campo. Ele não virá para a cidade para ser mais um desempregado. E no próximo bloco, os candidatos continuam fazendo e respondendo perguntas. Pergunta. Pergunta.